Pois é, isso aqui é Brasília, gente, vou filmar aqui só um pedacinho, vou mostrar pra vocês mais, né? Olha, posto de gasolina no meio, eu já falei que o pessoal, para, se precisar ter farol, é só a gente passar e eles param o automático. Esse aqui é o lugar onde os símbolos imortais vivem em Brasília, tem nada a ver com político. São os setores comerciais que existem entre as quadras. Só tá, só tá, só tá, só tá, só tá, só tá, só tá por aqui. Esse monte de carro velho. Pega o velho, com a minha cama. Pega o velho. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.